Oi Enelcio, tem que arrumar um caboclo desse lá para rebocar com o seu Luiz, só que é R$15,00 por metro Aí ó, já viu? Chapar a máscara da desenpenadeira dessa altura aí, não precisa nem de andanha Ele tá, ele tá uma... Tô, tô filmando aqui ó Mandar pro Vasco, ele vai mandar pro Vivi Ele vai ver, ele vai ver, esse taxi É bom pelo menos, pelo menos... Tem as manhas não entra não, tem a instrução de um profissional Aí sim... Cabelo aí durmo Doce, doce como mel Mas rapaz, que acidente com essa carroça, aí foi carreira mesmo Isso aí não adianta falar nada que foi o acesso de velocidade Oi A maioria dos pedreiros usa colher? Aqui é a minha aqui ó Seja bem-vindo Tem que botar uma caixa d'água cheia de massa, pra começar a chapar Vamos lá Vamos lá Acabou, gente Vou lhe mostrar a forma mais fácil e prática de você carregar tijolo no carro de mão Você coloca mais tijolo e ganha mais tempo pra descarregar o tijolo Vamos simbora Fácil o degrau, ó Vai arrumando Conhece, conhece Aqui você bota cento e cinquenta tijolos, ligeiro demais Mas vai quebrar a carriola do rapaz, não? Tá ligeiro, jogador Só vendia pão doce na praia Só vendia pão doce na praia Aqui você vai até para a luna E você vai até para a luna